Olá galera tudo bem com vocês? Como está tudo bem? E o que não está bem a gente vai adotando a cada dia para ficar Galera no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu sal temperado Então vamos lá para os ingredientes Aqui eu tenho cebolinha picada Aqui eu tenho salsinha Aqui eu tenho um pedaço de pimentão vermelho Um pedaço de pimentão verde Um pedaço de pimentão amarelo E uma cebola média Aqui eu tenho duas cabeças de cebola média Vamos precisar também de meio copo americano de óleo E meio copo americano de água Vou colocar aqui no liquidificador O alho A salsinha A cebolinha Aqui eu vou pegar o pimentão Vou partir ele para ficar mais fácil para bater A cebola nós vamos cortar também em quatro partes para ficar mais fácil para bater Aqui nós vamos acrescentar o óleo e a água Vamos tampar e agora vamos bater Então galera aqui eu bati por cerca de cinco minutos Aí o que é que vamos fazer agora Nós vamos levar para uma panela Um quilo de sal Essa é a primeira etapa Nossa receita Aí na segunda etapa eu vou explicar tudo direitinho Não vou falar tudo junto porque senão vai acabar atrapalhando aqui Ele fica assim ó Esse líquido aqui ó Está dando para vocês verem aí Aí vamos colocar aqui junto com o sal Vocês mexem bastante essa misturinha gente Ó Aí se vocês perceberem que precisa de um pouquinho mais de sal Vocês podem acrescentar Agora o que nós vamos fazer Eu vou levar para o fogo isso aqui Ele vai voltar a ficar sequinho E voltava o nosso sal Então vamos levar para o fogo Então aqui galera Nós vamos ligar o nosso fogo baixo E vamos mexer bem o nosso tempero Em fogo baixo Que é para não queimar Então eu vou deixar aqui Essa nossa misturinha aqui no fogo baixo Até ele secar E ficar igual era o sal normal Porém temperar Eu vou mexer aqui Quando tiver dando ponto Eu volto aqui para mostrar para vocês Certo? Porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo Galerinha Conforme você vai mexendo ele Ele vai ficando mais sequinho Mas ele vai ficando assim ó Vai secando Na conta da água e do óleo Que nós acrescentamos Então deixa o nosso sal bem úmido Então a gente precisa secar ele Para ele voltar o normal Ele aqui já está dando ponto Está ficando bem sequinho Vou pegar o fogo Porque aqui ele já está seco Aqui nós vamos para a segunda etapa Do nosso tempero Em uma vasilha de vidro Eu vou adicionar todo o nosso sal Gente eu tive um imprevisto aqui Eu fui acrescentando aqui os ingredientes Mas não estava gravando Vou olhar o celular e não estava gravando Voltando aqui Deixa eu explicar para vocês o que eu acrescentei aqui Eu acrescentei Eu acrescentei Duas colheres de salsinha seca Duas colheres de orégano Duas colheres coentro moído E aqui nós temos duas colheres de cominho Aí vamos acrescentar tudo aqui Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mexer bem isso aqui Para misturar Gente Por que eu gosto de fazer esse tempero? Porque eu tenho um problema de pressão alta E eu tenho que diminuir bastante no sal Então para que eu não tenha necessidade De colocar tanto tempero De colocar tanto sal Nos alimentos Então Eu prefiro fazendo dessa forma aqui O meu sal temperado Porque assim Eu não tenho necessidade De estar acrescentando muito tempero E ele fica muito saboroso Ele pode ser usado Para temperar carne Frango Peixe Qualquer tipo de mistura que você quiser Você pode temperar com um misto O que você quiser Esse tempero Você pode estar temperando Eu gosto de uma comida bem temperada Então Eu faço esse tipo de tempero Aqui está o nosso sal temperado Já está pronto Ó Ele fica sequinho, sequinho Porém Temperar Aí depois é só você Armazenar nos potinhos E depois que eu armazenar nos potinhos Pode ser consumido aí assim Até Três meses Não é necessário levar na geladeira Você pode estar fazendo ele também Sem precisar levar ele ao fogo Eu levo ele no fogo Porque eu acho que fica bem melhor assim Foi 30 minutos no fogo Para cozinhar ele Para tirar a acidez Do pimentão Do pimentão Da cebola E do alho Então Eu faço dessa forma o meu tempero Se vocês tiveram alguma dica de receita Aí pode mandar Deixar nos comentários aí Assim que eu volto aqui fazendo para vocês Então aqui eu tenho dois potinhos De vidro Então nós vamos colocar aqui dentro Vocês podem dividir aí com vizinho Com irmãs Com amigas Porque realmente dá bastante coisa E é muito importante galera Na hora que vocês forem estar usando esse sal temperado Vocês prestarem bastante atenção Na hora de colocar a quantidade No alimento que você for fazer Que é para não salgar Porque o intuito aqui É de já deixar ele todo temperado Para a gente não ter que usar muito sal Então é muito importante A gente estar observando isso aí Na hora de estar colocando O sal nos alimentos Então ele dá um sabor muito bom Para as misturas Até mesmo para o feijão Se vocês quiserem temperar feijão Com ele Você pode temperar Menos o arroz Aí aqui Você tampa Também Aí ele vai ficar assim Ou assim Então aqui Ainda sobrou Essa quantidade aqui Que vai ficar aí bastante tempo Sem precisar eu estar fazendo novamente Então O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês gostem Se vocês gostaram Curte, compartilha Não esqueça de deixar o seu joinha Para ajudar no crescimento do nosso canal E até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL